Senhor presidente, nobres pares, queridos cidadãos que nos acompanham, caxienses, e o povo do qual eu tenho muito orgulho de representar o nosso povo do interior, a região leste de Caxias do Sul, mas as demais também, e eu venho aqui hoje muito feliz, senhor presidente, trazer uma notícia importante, muito importante, que, infelizmente, por causa da extrema burocracia que existe nos meios públicos, é necessário, assim, tanto tempo para se resolver um problema tão simples e para se trazer uma alegria e uma felicidade para aqueles que pagam imposto. Mas, como diz o ditado, melhor tarde do que nunca. Então, trago aqui hoje uma notícia importante para a nossa comunidade, e a notícia aguardada há muitos anos, há muitos, e eu posso dizer assim com orgulho, muitos anos, pelo povo do interior. Eu informo que, após muito trabalho, muita luta, muito empenho, anuncio que está em fase final, os trâmites para a instalação da primeira escola infantil do interior do município de Caxias do Sul. Ou seja, é a primeira escola infantil de todos os distritos de Caxias do Sul. Nenhum distrito tem escola infantil pública. Fazenda Sousa terá a primeira escola infantil pública da história. Conforme já informado nessa casa, a instalação ocorrerá em imóvel, na área central de Fazenda Sousa, de fácil acesso, com instalações amplas e adequadas. Não é demais renovar que esse vereador conseguiu, junto à família proprietária do imóvel, o senhor Agenor Luiz Boff, a senhora Isabel Cristina Suzin Boff e a senhora Kátia Boff, a cedência do imóvel sem custo ao município, pelo período de cinco anos, ou seja, sem cobrança de aluguel. E aí volto a bater de novo. Olhem o problema do nosso município, do nosso estado e país, quando se trata de burocracia. Essa família cedeu o imóvel de graça, sem o município ter que pagar aluguel e nada, e mesmo assim demora dois anos para se chegar a esse ponto, ou seja, para se dar início aos trabalhos. Então isso é triste, gente. Isso é triste. Registro novamente o meu agradecimento a essa família maravilhosa pela imensa disposição e caridade que fará a diferença na vida de inúmeras famílias e crianças da nossa cidade. Então a boa notícia que eu transmito, então, à minha querida comunidade, Fazenda Sousa, que na próxima sexta-feira, dia 14 de setembro, às 9h30 da manhã, junto ao Salão Nobre do Centro Administrativo Municipal, será assinado o termo de sessão do uso do imóvel sacramentado a esse projeto. As expectativas são as melhores possíveis, pois o local necessita apenas de pequenas adequações. Essa conquista é de grande importância para a comunidade do interior, pois muitos trabalhadores têm dificuldades em desenvolver as suas atividades diárias e dar conta do cuidado com os filhos. nobres pares e comunidade em geral, esse projeto é de extrema relevância, aliado ao fato de que ente público não terá custo pela locação nos próximos cinco anos. Isso, senhoras e senhores, é inédito. Isso é um caso inédito. Além de ser a primeira escola do interior, a primeira gratuita. Tenho muito orgulho em fazer parte dessa conquista. A minha incumbência, enquanto parlamentar a essa casa, é trabalhar em prol da comunidade e trazer resultados efetivos. E reitero o meu compromisso com a comunidade caxiense em laborar incansavelmente para trazer resultados para a nossa cidade. Deixo aqui, com muita alegria, muita satisfação, o meu agradecimento à secretária Negrini, ao prefeito Adiló e à secretária Grégora, que foram três parceiros nessa luta incansável. E que, infelizmente, muitas vezes, quando eu cobrei, me diziam, Fantinel, na área pública, infelizmente, a gente não faz o que quer. Infelizmente, a gente não pode fazer andar mais rápido do que a máquina anda. E aí nós debatemos sempre a questão da burocracia. Esse país tem que terminar com essa história, se nós queremos evoluir. Essa cidade tem que terminar com essa história de burocracia. Meu Deus, tem que passar por 50 pessoas para liberar o valor para comprar uma caneta. Isso, se vocês contarem em algum país desenvolvido, eles acham que é uma piada. Eles não sabem se é para rir ou se é para chorar. Situações que, quando uma secretaria precisa de uma lâmpada, não, tem que passar por todas as secretarias para ver se elas também não precisam de lâmpada. E daí, se uma precisa de uma marca e da outra da outra, trava tudo. Volta tudo lá no começo de novo. Aí tem gente que diz, mas como é que aquela UBS lá, falta seis lâmpadas e precisa tanto tempo assim para trocar seis lâmpadas? Precisa. Por causa do sistema. Por causa da burocracia. Porque, se fosse na área privada, o que a gente faz? O administrador vai lá na loja, compra e coloca. No outro dia está resolvido. Fizeram isso na nossa Constituição. Licitação para isso, licitação para aquilo. Para quê? Para evitar os roubos. Evitaram? Eu gostaria que alguém me respondeu. Evitaram os roubos? Evitaram a corrupção? Evitaram os desvios? Não, não me parece, não é, vereador? Não me parece. Porque eles continuam em vento e em poupa. Então, que pelo menos, pelo menos, modificassem de forma a facilitar que o cidadão que paga imposto possa ter os serviços de volta o mais breve tempo. Porque é para isso que eles nos pagam. Para a gente resolver os problemas que eles têm. Mas a gente não consegue resolver. Por quê? Porque o sistema nos impede. E aí, é culpa de quem? Do prefeito? Não, não é culpa do prefeito. Não é culpa do prefeito? Não é culpa do secretário? Não é culpa do vereador? É culpa do sistema. Ah, mas então, por que não muda o sistema? Bom, mas daí, então, temos que começar lá em cima. Já temos que mudar o livro constitucional. Aí já aparece um trabalho infinito. Então, essa é a situação. Por que eu estou fazendo essa fala? Porque a comunidade onde eu moro, eu saio na rua para ir na padaria, comprar um pão, eu vou no mercado, comprar um pão, todo mundo... E a escolinha? E a escolinha que faz um ano e meio, dois anos, que tu disse que ia abrir? Então, é por isso que eu estou fazendo essa fala. Não é falta do nosso trabalho. Não é falta de empenho. Meu, dos meus colegas parlamentares, do prefeito, dos secretários. É o sistema que nos engessa. E se nós tentarmos fazer diferente, o que acontece? Caçação, impeachment e aí por diante. Então, tem que entender que todo o trabalho que depende da área pública, infelizmente, é muito demorado. Mas, vereador Cadore, quando ele se realiza, valeu a pena ter lutado. Demorou? Demorou, mas veio. Então, eu queria deixar aqui, mais uma vez, o meu agradecimento ao prefeito, à secretária Grégora, à secretária Negrini e à família Boff, por ter juntos feito esse excelente trabalho. E Fazenda Sousa terá, sim, antes do fim dessa legislação, a primeira escola infantil funcionando em Fazenda Sousa. Muito obrigado, seu presidente.